Calteirão, 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 calteirão Esse é o canal do meu dão, diz que aqui é só lança dentro do lado O Salgueiro, o Salgueiro Diz que dá conexão com a tropa do G8 É nóis que tá, presteu na cerebala Na marinha é bala, tu tá ligado No Canadá, bota a cara, porra Pagador não passa nada, no Salgueiro tá normal G8 financia, invejoso fala mal A tropa aqui tá forte, tu sabe nós é o trem Pra tu virar gerente tem que ser vapor também Os rádio tá na pista, pegando a visão Do nada veio o toque, vai ter operação O jogador é bom de dedo, e bota pra fuder Palmeia de cantinho, abristei a fronte De bobeira De mancada Você está ligado que nós tem fuzil E na minha mochila, sabe, há vários pés É que aqui na Síria é só indelinquente Vai ficar fodido se tentar apeitar No mesmo momento a barca saiu E coarão, pintarão de embeca De bobeira De mancada Logo quando peguei no plantão, blindado em bico Quase caí na troia dos filha da puta Mas eles se esqueceram, eu não sou morador Conheço a marinha e sei de várias fugas Mas se brotar de tete tu vai escutar O barulho do ar é o barulho da gola Pra quem está privado a liberdade já E pra quem já se foi saudade bate forte Vocês entram pra matar, mas chega perdendo a vida Pra nós do civil Na barricada foi brechá No bigode ganhou trinta Ainda a vida opera no outro dia Se ficar no dia de semana depois que o balão tiver riado Pra contra nosso soldado, muito bem capacitado Tá fuzil, cacigrado, comando, comando, comando Tá fuzil, cacigrado, comando, comando, comando Vem de blazer, que vocês vão se foder Nós da admiralize, também tem meia dois E os terceiros sabem Que nós é de verdade, pela comunidade A tropa fome dá um rolê Tu vem, vem mandadão com dois farol Vai vir furar os vidros Mande vir cá, nós vai cadar Quando, vê os traçantes lá no céu E furando helicóptero Nós é o trem no sal A bala come Bluetooth no salgueira É rajadão Nós não gosta de alemão Nós o Deus Tá ligado, tá ligado, né bandido? Lixo no Canadá É rajadão Nós não gosta, nós não gosta, pô Tá ligado, cheio de ódio Pode entrar na mala que a partir de hoje você vai sumir Tiririririri é que eu tava na boca o que de repente os cana tentou invadir Perdimento para os policiais, pra eles falar Quem era o safadinho que tava caguetar Nós corta pescoço, corta braço e corta pé Desnoviar, tu sabe como é A partir de hoje você vai perder a vida Desnoviar, a cara ganha tinta A partir de hoje você vai perder a vida Desnoviar, a cara ganha tinta Só tirotei, nota sem freio A KMJR também tem 3D Nossa favela tá de boa Basta na boca e se vier sem convite A bala voa Não vem não Agora que faz estragão na rajada Fica fudido se você ter chaca Tope que irá aqui Acerta o capa, mas nem no free fare Você vão escutar de meiota Broto aqui na Síria, palmia Fuzil em CD Fuzil em CD Fuzil em CD Você vão escutar de meiota Eu tô cheio de malote guardado O meu porte eu vou comprar Por que se embeca os que a mete a mão A troca De raça é a tropa do G8 Pois nós é o terror dos coazul Avisa pros caninha se tentar É só rajadão no capo Ou é se a tropa do salgueiro Só tem que riar Tá dor de ponta a ponta Pelo perigo Pela esquina Esse império aí tem um legado É até a tropa do coroa Eu quero ver peitar Pois tá na paz de Deus Aqui na Síria é suave Jogador fazendo a ronda E o morador à vontade Nós faz a segurança É pra nós marolar Nós faz a segurança É pra nós traficar Nós faz a segurança É pra nós marolar Desde pequeno e revoltado Faço parte dessa facição Nós é o CV Minha mãe sempre falando Para me sair da vida de ilusão Mas tô aí Essa é a tropa do G8 Sabe é varo vagabundo Nós vermelho a área Nossa tropa Cerco tudo Cerco tudo Nós traficar Nós é o trem bala Pois sim fica Não vai passar da barricada Toda pinta Desse jeito Cheio de ódio de polícia Cheio de ódio de terceiro Nós traficar Nós é o trem bala Pois sim fica Não vai passar da barricada Tá tô na pista Desse jeito Cheio de ódio sem neurose Bota a cara no bico Que os cria vão apertar Tá tudo monitorado Quadrado tá Lá vai pra cima Não vai recuar A violatividade na vida dos cria Protegendo nossa correria Porque sabem que se vacilar Você vai ver a capa do dia O vapor tá ficando certinho Do patrão entreguei o din-din O meu lucro deixei separado Acende o baseado Cank do filim lá em casa Tá faltando nada Minha dona comigo não falha Minha filha um sorriso no rosto Isso que me faz voltar pra cá Vida de bandido Profissão perigo Somos criminosos E vivemos de Sempre na atividade Em cima das lajes E se ele brotar É pra apertar Nós sabe Vida de bandido Profissão perigo Somos criminosos E vivemos de Sempre na atividade Em cima das lajes E se ele brotar É pra apertar Nós sabe Nós sabe Oi que é pra apertar Nós sabe Oi que é pra atirar A relíquia dos cliques Se for no cumprimento Tu deveria ser melhor Pra todos os cliques Se foi porra Do salgueiro No cumprimento Eu fico aqui pensando Imaginando os guerreiros Que se foram da boca Morreu na vida louca Saudade dos amigos Que veio pra suma Menor era purão Deixa eu te falar Ai que saudade de você Ai que saudade de você Ultimamente sua porrada Eva tá aliviando Sinto falta de vários manos Que comigo não está Foi vários que perderam a vida Pelo nosso comando Gente vazio Só ando pronto O chile e a glock e a carta Do nada Tu tava com o bloc e os cara brechou Tu meteu bala Tu não ripou Infelizmente os cana te acertou Nós sentimos Nós sentimos maior falta na comunidade Do linha de frente Que botava chapa quente Foi quem morreu trocando Pelo comando Nós sentimos maior falta na comunidade Do linha de frente Que botava chapa quente Foi quem morreu trocando Pelo comando Pelo comando Pelo comando Pelo comando Pelo comando Esse é o canal do